E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo Estamos aqui em Destiny 2, normalmente com vocês Molecada, e hoje é sexta-feira Do Shur, nosso amigo Cara de Minhoca, que está aqui na Zona Morte Europeia E está aqui na Angra Sinuosa Nesse respawn aqui, a gente vai encontrar O Shur nesse lugar Jovens, como vocês sabem, ou alguns De vocês sabem, a gente está aí com um sorteio No canal faz um tempo De um Xbox One E apenas Vocês clicando no primeiro link, está na descrição Do vídeo aí pra vocês, vocês já estão participando Mas o sorteio Só vai ser realizado quando o canal Dungeon Gameplays, que é o canal Que acabou disponibilizando Esse Xbox Pra gente sortear aqui no canal, chegar a mil Inscritos, então o Dungeon está atualmente Com setecentos e oitenta e sete inscritos Falta bem pouquinho Pra ele chegar até aí Ele está aqui o Shur, mas não está Quando ele chegar a mil inscritos A gente vai realizar o sorteio Para vocês, então setecentos e oitenta e sete inscritos Ele está Chegando a mil aí O sorteio será realizado Então é bem facinho Não é obrigatório Se inscrever Nem nada Mas o sorteio só será realizado Caso ele chegar nos mil Inscritos Então dá essa força aí Dá essa moral Se inscreve lá no canal do Dungeon Dá uma moral aí pro Perna Também Se você está gravando vídeos aqui comigo Jogando comigo Como vocês sabem Já o Perna está com mais de novecentos Inscritos Chegando a quase mil aí também Então ajuda aí a galera aí Que acabou ajudando o canal De alguma forma Me ajude também Se inscreva aí no canal Deixe seu like no vídeo Isso ajuda bastante Compartilhe o vídeo aí Nas suas redes sociais Seus amigos Um zap Um grupo de família Enfim Nossa meta no YouTube aqui É chegar A cem mil inscritos Sete anos postando vídeo de Dash Sete anos E sempre que eu não vejo aqui no PC O Shur não aparece pra mim Por mim Ninguém me ama Aquela fungadinha básica Aqui o Shur, tá vendo Só tive que trocar de personagem A gente consegue trocar ideia aqui com o Shur É nóis, Shur Temos aqui Carabina do sétimo Seraphim Com corda automática e telêmetro Revólver oficial do sétimo Seraphim Velocidade frenética Monitoramento de pulso Última dança Vértice de linha do tempo Sombra longa Temos aqui uma espadinha também Olha o Shur bugando no PC Ih, tá bugadão Calma, Shur, calma Respiração profunda e excesso Temos aqui a armadura Do nosso titã Com atributos altos aí Só que mal distribuídos Pelo menos pra mim Tenho aqui um torso Com distribuição baixa Capacete com mais ou menos Baixo também aqui Só a manopla tá com distribuição alta Mas o total de atributos Alto Mas distribuição não é tão boa assim não Pra falar a verdade pra vocês Qualquer coisa Eu coloco de fundo aí pra vocês Os itens De armadura Pra vocês verem a distribuição aí Dos outros personagens Pra ver se você compreende Se vocês vêm aqui ou não Grama exótica da Wintem que vocês não tem na coleção de vocês Desde que não seja de temporada especificamente Ou de jornada Ou de DLC que vocês não tenham Caso contrário Eu vou acabar droppando pra vocês aqui o item Temos aqui primeiramente a Monte Cardo Essa arma que era desde o Destiny 1 Que era exclusiva de Playstation Pra quem não lembra Depois saiu pro Xbox aí também Aqui no Destiny 2 Disponível pra todos os consoles E PC O perk principal dela Causar dano com essa arma Acelera e a recarga Do seu golpe corpo a corpo E com uma chance de recargar A habilidade totalmente Corpo a corpo Completa a cada baixa Ela é muito boa Pra vocês fazerem builds Focados em corpo a corpo Tem várias aí no canal Pra vocês Tem uma playlist Que eu sempre deixo no final Pra vocês Com várias builds Interessantes e legais E é isso daí Arma excelente Vamos ver aqui Ela tem Ela tem ornamento Essa arma Eu acabei não colocando aqui Pra mostrar Nossa Eu acabei comprando aqui Oh Deus Ela tem ornamento Mas eu não tenho Ornamento dela O próximo item aqui É de caçadora Perto de mão do farsante Pra falar a verdade Pra vocês Ela já combina Exclusivamente com a arma Que a Band Trouxe pra gente Usar a habilidade Corpo a corpo de arco Ou ser atingido Por um ataque Corpo a corpo Permitirá o uso De um soco cruzado Extremamente poderoso Que irá curar você Tem builds aí Também do caçador Aí no canal Com essa manopla Dando aí Hit kill Com corpo a corpo Nos boss Coloca aí Uma escopeta Com mão pesada Que é GG Vocês vão gostar E é excelente Essas builds aí Pra vocês jogarem Um pouco mais perto Dos inimigos Muito boa Essa manopla Recomendo Temos aqui O seu ornamento Tem uma cobra Parece ali Bem legalzinho Também o seu ornamento E bonito Próximo em ter aqui Excelente Pra vocês jogarem Atividades PvE Do jogo De certo modo Até de PvP Pra falar a verdade Mas Nunca joguei com ele No PvP Prefiro Ali pra aumentar Meu dano corpo a corpo Devido as pessoas Entrarem na sua bolha De curioso Então usar a bolha No PvP É bem interessante Pra partidas Que tem que ali Capturar a bandeira Então vocês ali Defendem o perímetro Ninguém vai entrar Em sua bolha Quem entrar Vai morrer Dependendo aí Dos seus itens E da sua Habilidade Pra vocês entenderem Aí o Emoção 14 Inimigos que entram Na guarda do amanhecer Ficam cegos Enquanto os aliados Que atravessam Ganham um escudo protetor Defender com o escudo De sentinela Cega os inimigos próximos Muito bom Esse capacete Bem interessante Recomendo que vocês Peguem também Tem aqui o ornamento Mas eu não tenho Esse ornamento Pra falar a verdade Eu nem sei Como que é o ornamento Desse item Não lembro de ter visto Questão de atributos Tá ali com uma Distribuição interessante Tá com a resiliência alta É muito bom Pra PV Tá com a resiliência alta Porque os inimigos Podem te matar ali Principalmente os boss Se você for colocar A bolha no pé do boss Pode te matar com pisão Então aqui com a resiliência Quanto mais alta Você mais resiste os danos Ali com os mods também E veículo intelecto Distribuição interessante Pra esse item Pra PV Distribuição aqui Bem baixa Do aperto de mão do farsante Só comprem Caso vocês não tenham O item mesmo Por último Tem os garras de arrancara Eu utilizo só isso aqui Pra fazer contrato Eu utilizei um tempinho No crisol Mas não sei se dá muito bom Não pra falar a verdade E eu tô aí Tendo uma redundância Redundância não Vício de linguagem Pra falar a verdade Pra vocês Pra falar a verdade Pra vocês Pra falar a verdade Pra vocês Estamos aqui com Garras de arrancara Obtenha um uso Adicional de habilidade Corpo a corpo Vocês vão ficar Querendo ir com Dois corpo a corpo Usar a build De solar Do arcano Árvore de cima Corpo a corpo A certa longa distância Vai ficar muito bom Pra vocês utilizarem Também A distribuição Tá interessante 63 Então ali uma Boa quantidade Em recuperação E resiliência E é Interessante também Como eu já tenho Um item Não vou ser obrigado A comprar Não tem nenhum Tipo de ornamento Esses aqui foram Os itens do chute Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esquece de avaliar O vídeo com o seu like Favorito se possível Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Pra gente chegar Nos 100 mil inscritos Aí Dar aquela força Pro véio É nóis Quer participar do sorteio O primeiro link Na descrição O Dante chegando A mil inscritos Facinho gente Ajuda aí A gente acaba Realizando Quanto mais rápido Possível esse sorteio Que já faz um tempinho Que tá rolando aqui no canal E pra falar a verdade Pra vocês De novo falando essa frase Eu gostaria que isso Fosse logo Pra mim ficar aqui Já mais tranquilo E Entregar Para o ganhador O seu Xbox Com dois jogos Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí